Tem novidade no caso Lohayne, a modelo paraibana de 19 anos, que foi encontrada morta às margens do rio Paraíba. Lembra dessa jovem aqui? A jovem muito bonita, a Lohayne, ela foi encontrada morta nas proximidades do rio Paraíba. Lá na região conhecida como Café do Vento, lembra? Lá em Sobrado, o principal suspeito do crime foi o ex-namorado, Kennedy Ramon. Segundo a polícia, Kennedy Ramon Alves Linhares, de 32 anos, não aceitava o fim do relacionamento. Segundo a investigação da polícia, ele vai a júri popular no mês de fevereiro. A gente está ao vivo agora com o advogado da família, o doutor Rogério Capistrano. Boa tarde, doutor Rogério. Boa tarde, Samuca. Boa tarde a todos. Doutor Rogério, ele vai a júri popular e o senhor como advogado da família, o que espera? E qual o motivo? Ele tratou só porque ela não aceitava mais o relacionamento? Quanto tempo ele tinha de namoro com ela, hein? É dia 27, Samuca, de fevereiro, às 8 horas da manhã, no fórum de Cabedelo. Lohani foi vítima do senhor Ken, o qual ele, na delegacia, assumiu o crime. Porém, ao diante de chutar em julgamento, ele permaneceu calado. O direito dele permaneceu calado. Mas tem prova robusta que foi ele, sim, que começou o crime. Inclusive, mostra que no momento que ele vai pegar ela no aeroporto aqui de Bahia, no Cacho Pinto, bota dentro do carro e vai com o destino a Lucena. E a Lucena, a casa onde eles estão, os vivinhos, escutaram zoada, barulho, gritos. E, depois do tempo, ficaram calados. Aí, no dia seguinte, o corpo dela foi encontrado na margem da margem do dia seguinte. Na margem ali, em Rio Paraíba e a Cunha Federal ali, naquela fonte. Porém, essa mulher, o Kennedy, ele é residente de Fila Grande. Veja, veja, o público é a autoria. Ele ia para a Fila Grande e jogou o corpo nesse caminho. Um, jogou o corpo da modelo, que é uma menina bastante bonita e causou ciúme a ele. Ela conviveu com ele aproximadamente, parece que foi aproximadamente um ano, aproximadamente. E já se deixou, já saiu de perto dele, que foi para Goiás lá, trabalhar como modelo. Já pelas agressões que ele já vinha para se perguntar a ela. E o Kennedy já responde com violência doméstica, porte-arma, já responde em 2013, 2014, 2015. Ou seja, é uma pessoa bastante agressiva e vai jure. E o Conselho de Sentença vai aplicar todas as qualificadoras, que são quatro qualificadoras e um crime de feminicídio, a qual ele vai responder. E a assistida que nós vamos, vai trabalhar que ele segue todas as nossas qualificadoras. Chegando uma pena aí, que eu imagino, há 27 anos, há 30 anos, de prisão, que ele cunda a puna da cadeia. Que é isso que a mulher, a minha construída, a dona Guerra, que é a mãe de Louvino. Doutor Capistrano, eu estou com o advogado dele, do acusado, que está comigo na linha, querendo também falar. E aqui a gente dá os dois lados, não é? Como é o nome dele, o que está na linha é o doutor... Doutor Getúlio. Doutor Getúlio está com o nosso repórter, o Diego Magão. Ô, Diego, ao vivo, Diego, com o doutor Getúlio. O que é que ele vai dizer agora? Nova Cidade em Ação, com Samuca Duarte. Oi, Samuca, exatamente. Eu estou aqui com o advogado da família, o doutor Getúlio Souza, advogado de defesa, né, perdão, para a gente atualizar sobre esse caso. O júri, ele foi marcado para o dia 28 de fevereiro. Ele está com a televisão ligada aqui, viu, Samuca? Se tiver perguntas também, eu estou à disposição. Doutor, fala para a gente, muito boa tarde, né? Vai ser agora dia 28, como é que está o andamento do processo? Boa tarde, boa tarde a todos. Vai ser dia 27, melhor dizendo, às 8h30 da manhã, o agendamento dessa sessão do plenário do júri. Nós temos um réu que confessou o fato em sede policial, na audiência de instrução, como não era nenhuma hipótese de absolvição sumária ou questão de impronúncia, por orientação nossa, obviamente, permaneceu em silêncio, até porque quem vai julgar a conduta e aí se vai ter todas as qualificadoras ou não é o conselho de sentença. Então, julgamos, é importante que ele traga a versão real dos fatos para os juízes do fato, que são os sete jurados que irão julgar a conduta a ele atribuída. Essa é a situação real. Houve uma confusão em delegacia, houve ele permanecer em silêncio na audiência de instrução, foi a pronúncia, nós não recorremos da pronúncia, até porque ele próprio quer ser julgado pela sociedade de uma pena que a gente julgue, julga para a conduta tipificada e atribuída a ele nesse processo. Doutor Samuca tem uma pergunta para fazer. Pode fazer, Samuca. Doutor Getúlio, segundo a investigação da polícia, ele matou porque ela não queria mais continuar com ele, ele não concordava com o fim do relacionamento. Ele falou para o senhor, ele lhe contou algum detalhe, porque ele resolveu matar, ele se mostra arrependido, ele disse ao senhor o motivo real que ele resolveu matar e jogar o corpo às imagens da BR, doutor Getúlio. Cidade em Ação Boa tarde, Samuca, mais uma vez. Essas questões meritórias eu vou deixar para apreciar para o juízo do fato, que repito que é o conselho de sentença, para que eles, então, possam fazer o juízo de valor. Então, essas questões meritórias, quem vai dizer realmente de forma detalhada é o próprio acusado no momento oportuno, que é o julgamento pelo tribunal do júri. Nós temos um processo muito bem instruído, com quebras de alguns sigilos telefônicos, telemáticos. Nós temos quatro processos apensados a esses autos principais, vai ter muita matéria probatória, tanto por parte da defesa, quanto por parte do Ministério Público. Então, essas pessoas que irão representar a sociedade, esses sete jurados, é que irão apreciar essas provas, tanto na perspectiva do Ministério Público, quanto na perspectiva da defesa, e aí, então, saber se vai permanecer uma, duas, três ou as quatro qualificadoras. A defesa vem pronta, está pronta para fazer o julgamento, até porque os autos do processo, repito, estão muito bem instruídos para as duas perspectivas, de acusação e de defesa. Doutor, como o senhor falou, a defesa vem preparada, como é que está a expectativa em relação à condenação do rapaz? Primeiramente, dizer que ele está ciente de uma conduta que ele praticou. Isso é o direito penal. Você tem a consciência de uma conduta que, eventualmente, você tenha praticado e tem a consciência de que uma conduta praticada, uma vez ficada no Código Penal, ela tem que ser repreendida. E aí, mas não quer dizer que alguém que cometa algum delito vá passar o resto da vida recluso. Isso, o Código Penal também regulamenta essa questão da aplicação da pena. Quando eu vejo alguém dizer que vai pegar uma pena máxima, aí você precisa saber qual a conduta pregressa e a conduta do fato para quem está sendo atribuído. Então, em um homicídio qualificado, por exemplo, a pena varia entre 12 a 30 anos. Então, não se pode deixar as pessoas crerem que um réu é tecnicamente primário, com bons antecedentes, até porque, antes de trânsito em julgado de qualquer processo penal, você pode responder outros que isso não será levado em consideração. Então, fatalmente, por uma questão lógica processual penal, essa pessoa não irá ser atribuída a ela uma pena máxima. Então, nós temos regulamentação para isso. Direito penal e processo penal não é torcida, é técnica. Então, se existe um réu, temos uma conduta, temos uma vida pregressa, temos a circunstância do fato, tudo isso é que é levado em consideração para que possa ser aplicada uma pena ao olho da justiça justo. Se o Ministério Público achar justo, não recorre, se a defesa achar justo, também não recorre. Em qualquer outra hipótese, que se não achar justo, em qualquer uma dessas perspectivas, haverá recurso sem nenhum, sem nenhuma dúvida. O que temos aqui é uma pessoa que praticou um fato, confessou em delegacia, vai confessar mais uma vez em plenário, e aí nós buscaremos a reprimenda penal de acordo com a conduta e todas as atenuantes ou agravantes que o caso em si requer. Doutor, muito obrigado pelas suas informações. Samuca, a gente segue acompanhando este caso. Volto com vocês aí nos estúdios. Ok, obrigado ao doutor Getúlio por atender, receber a nossa equipe. E agora eu volto com o doutor Capistrano. Doutor Getúlio é advogado do acusado do crime e o doutor Capistrano, que eu estou com ele aqui agora, é advogado da família de Lohaim. Foi encontrada morta, as imagens da BR. Doutor Capistrano, só uma pergunta. O senhor acredita que o cliente, o acusado, será condenado pelo júri popular, doutor Capistrano? Eu vou resolver, boa tarde, doutor Gerson, não é, Samuca. Eu tenho certeza que 1 mais 2 é 4, que ele será condenado sim. Porque há prova robusta nos autos. Há bastante prova, Samuca. Inclusive, mostra ele, mostra eles lá, pegando no aeroporto, ele na delegacia, confessa o crime, na audiência, distrução e julgamento. Ele permanece calado, que é direito dele. Ou seja, ele vai falar alguma coisa, um juro, um juro, um conselho de serviço, que é esse, a sociedade é quem vai julgar. Mas eu tenho certeza que ele será condenado. E a mãe dela mesma, agora também está vestindo, um senhor, que está vendo as imagens da filha, uma menina bonita, uma menina que foi para o garagem para tentar a vinda lá como modelo, já tem um dinheirinho, e eu digo, o dinheiro que veio por ela, 8 mil, 8 mil reais, sumiu, sumiu, que o dinheiro ela ia fazer uma cirurgia para ficar mais bonita. Ela não é muito bonita, há um de nove anos, ela ia jogar 20 mil reais, mas ele não vai ter a impulsão dessa mulher, porque eu certeza que ele será condenado. Vamos ver, mas bem, eu já respondo para os crimes violentamente de porto de arma. Isso não é ficar preso. Doutor Capistrano, Capistrano, eu quero lhe agradecer, viu, o senhor entendeu a nossa produção, quero lhe agradecer e dizer que o espaço está sempre aqui aberto, tanto para o senhor, quanto para o doutor Getúlio. Um abraço, boa tarde para o senhor, doutor Capistrano. Obrigado senhor, de ter vontade e um abraço para todos e para todos. Um abraço, está aí. Esse é o nosso programa, é o programa que escuta os dois lados, por isso que a gente tem essa audiência estourada. Obrigado a você do YouTube, hein? Primeiro lugar, hein?